Uma pergunta que eu estou recebendo com frequência é sobre cortes no Vale Gás. Nesse mês de fevereiro, o valor do Vale Gás já foi definido, já está aparecendo aí no aplicativo, R$ 102. E eu vejo muita gente dizendo, Alex, não estou vendo aqui o meu Vale Gás, não está aparecendo. Será que eu fui cortado? Outra coisa, alguns inscritos estão dizendo que foram selecionados pela primeira vez no Vale Gás. Isso é muito bom. Então, vai caber agora você fazer uma consulta no seu aplicativo, se pintar dúvida, a recomendação é ligue para o R$ 121 para saber o que houve. Eu entendo em que algumas famílias estão sendo cortadas no Vale Gás. Eu já vi muita gente dizendo, Alex, eu recebia e deixei de receber. E na medida que algumas pessoas saem, outras entram. É o caso de alguns beneficiários, alguns inscritos, alguns inscritos que me disseram, Alex, fui selecionada pela primeira vez agora nesse mês de fevereiro. Então, a questão é, quem recebeu o Vale Gás, quem recebeu em dezembro, você já olhou no seu aplicativo? Está tudo ok? Está aparecendo certinho? Ou teve algum problema de bloqueio, corte do Vale Gás? Outra coisa, quem nunca recebeu o Vale Gás, faça uma consulta assim que eu acabar esse vídeo. Quando eu terminar esse vídeo, você vai no aplicativo e olha se apareceu lá, selecionado, contemplado com o Vale Gás. Está certo? Olha, gente, antecipação é verdade, hein? O governo deve antecipar os pagamentos desse mês de fevereiro. Agora, lembro que em janeiro foram 2 milhões de beneficiários que receberam de forma antecipada. Ou devido a seca, ou devido a muita chuva, ou devido a tragédia, como aconteceu aí em mais de 10 municípios do Rio de Janeiro. Foram 2 milhões de brasileiros que receberam o Bolsa Família antecipado. Nesse mês de fevereiro, o governo deve anunciar já nesses próximos dias, ou durante o carnaval, ou após o carnaval. Ou seja, lá para quinta-feira, quarta, quinta-feira, próxima semana, deve anunciar justamente isso aí. Então, é ficar na expectativa, tá? Eu acredito que eu e vários analistas, cerca de 2 milhões de pessoas que receberam pagamento antecipado, pelo menos umas 700 mil ou 1 milhão de beneficiários devem de novo receber antecipado. Então, quem tem N2, N3, N4, N0, quem receber em janeiro antecipado, muita gente vai ser selecionado para antecipação de novo nesse mês de fevereiro. Agora, eu lembro que para poder você saber se vai ser antecipado ou não, deve primeiro você ficar atento aí no seu município. Se continuar o estágio de calamidade pública, se o governo reconhecer que deve pagar de novo de forma antecipada, então isso vai acontecer, ok? Tranquilo, pessoal? Olha, você que é mulher, atenção às mulheres, hein? Deixa eu falar aqui com as mulheres agora. Preste atenção, porque começou agora, nesse mês de fevereiro, a autorização para o auxílio absorvente, né? Quem tem de 10 a 49 anos tem direito na farmácia popular. Agora, você tem que baixar o aplicativo Meu SUS Digital. Eu vi várias mulheres dizendo, Alex, eu tentei, não consegui. E aí a recomendação é, se você não conseguir, faz o seguinte, vai no CRAS, tá? Para você refazer essa questão, tá? Vai no CRAS, chegando lá no CRAS, eles vão fazer para você esse Meu SUS Digital, tá? Porque aí é necessário ter um guia de recolhimento, tá? Para você ter direito aí a essa ajuda. Então, olha no teu celular, porque já começou nesse mês de fevereiro. Olha só, Meu SUS Digital. Está vendo isso aqui, ó? Aqui ao lado, baixa o aplicativo Meu SUS Digital. Você pode baixar pelo Google Play ou App Store. Vou deixar esse link aqui embaixo, tá? Isso aqui, ó, como diz, é um antigo Conect SUS. Agora é Meu SUS Digital. Para que é isso, Alex? Isso aqui é uma ajuda que você pega na farmácia popular. Ou seja, em vez de você estar gastando com absorvente, você vai ter essa ajuda, tá? Então, essa guia de autorização é necessária para você pegar na farmácia popular. Quem tem direito? Quem faz parte do cadastro único, né? Quem tem, no máximo, até R$218 de renda per capita, tá? Outra coisa, a idade é de 10 anos até 49 anos, que dá direito. Quem for menor de 16 anos, precisa de uma autorização do responsável. Ou seja, é necessário ter essa autorização. Eu acredito que, eu já vi várias mulheres dizendo, Alex, eu fiz, já deu certo. Beleza. Mas se você tentou e não conseguiu, a recomendação é, vá no Crais, que eles vão fazer para você isso aí direitinho, tá? Olha, uma notícia que está bombando é a nova averiguação cadastral que o governo iniciou. Gente, você sabe que o governo cortou 1 milhão e 700 mil beneficiários ao longo de 2023, entre os meses de março a dezembro do ano passado. Pessoas, por exemplo, tem a família aí com 3, 4 membros, subdividiram, ou seja, foram lá no Crais e disseram, olha, eu moro só. A mãe, a filha, o filho de maior, eu moro só. O marido, um cônjuge, enfim, uma terceira pessoa, eu moro só. Só que o governo começou a detectar e fazer cruzamento de dados com o CNIS, com o CAGED, com o INSS, com o próprio censo do IBGE. Por exemplo, o censo chegou numa casa, quantas pessoas moram aqui? Três. Passou o endereço direitinho. Aí o governo, quando foi conferir, nessa casa tinha três pessoas. Mas aí, essas três pessoas diziam que moravam separadas, moravam que eram unipessoais. O governo foi lá e confirmou. Por isso que houve esse show de cortes, 1 milhão e 700 mil pessoas. E agora, o governo está de olho em 7 milhões de brasileiros que recebem o Bolsa Família. Já começou agora, entre janeiro e fevereiro, esse pente fino. Eles chamam de averiguação cadastral. Se você receber essa mensagem de averiguação cadastral, o governo vai até a sua casa tirar dúvidas. Ou seja, confirmar se você merece ou não. Só que não vai parar em apenas 1 milhão. São 7 milhões ao longo desses meses. Então, nos próximos meses, dos 21 milhões de beneficiários que recebem o Bolsa Família, um terço, ou seja, um a cada três brasileiros que recebem o Bolsa Família, vão receber a visita do CRAS, de um agente fiscal. E aí, o governo já está enviando essas mensagens que é chamada de averiguação cadastral. O que é isso? O governo desconfia de alguma irregularidade no seu benefício. E aí, eles mandam a mensagem. O agente fiscalizador vai no carro da prefeitura, adesivado, com o crachá. O funcionário vai todo identificado. E aí, visita. Seu João, dona Maria, eu sou do CRAS, sou agente fiscal. Quero tirar aqui, quero fazer algumas perguntas à senhora. E a pessoa vai entrar na sua casa e tirar dúvidas. Se realmente, se realmente você merece receber o Bolsa Família, então, vai continuar. Esse agente vai colocar lá. Bate as informações e ela segue. Tranquilo. Agora, se o governo, através desse agente, descobrir que houve algum tipo de irregularidade, que você está burlando o sistema, ou seja, você não merece estar recebendo, aí você vai ser bloqueado e, de forma definitiva, ter o benefício cancelado. Então, receba bem os agentes fiscais. O governo está nesse processo. Começou com um milhão de visitas. Agora, nesse mês de janeiro e mês de fevereiro. E agora, a previsão são mais seis milhões. Ao todo, são sete milhões de pessoas que passarão por esse processo. Gente, é gente com força. Sete milhões de pessoas. Diga lá, é ou não é gente com força? Sete milhões de beneficiários. Inclusive, vários sites estão falando sobre isso. Olha aí no teu celular, só para você entender aqui. Bolsa Família, governo pretende revisar dados de sete milhões de famílias agora em 2024. O objetivo é evitar que pessoas recebam o benefício de forma irregular e, ao mesmo tempo, garantir o correto acesso para quem tem efetivo direito. Outra informação é essa daqui. Olha que informação, gente. Governo diz ter excluído do Cade Único 603 mil pessoas que estavam mortas há mais de um ano. Olha que situação. O número é referente a todo o ano de 2023. 2023, olha só, dessas 603 mil pessoas que o governo excluiu que estavam mortas, teve aqui 20 mil pessoas que receberam benefícios mesmo após mortas. Ou seja, teve gente aí que se aproveitou e foi lá sacar o nome da pessoa que morreu. E aí o governo já está de olho, já tem todos os dados. Vai até essa pessoa ou essas pessoas que receberam. O governo tem o seu CPF, tem as informações pelo censo do IBGE, tem as informações do CAGED, do CNIS. O governo tem você nas mãos, sabe tudo. Então, quem burlou o sistema, quem fraudou o sistema, o governo está de olho para descobrir. E se for descoberta, a pessoa vai ter que ou devolver esse dinheiro, ou pagar uma multa. Se está recebendo Bolsa Família, vai deixar de receber. Então, o governo está de olho, tá? Então, lembro, o governo já vai fazer essa visita, vai avisar ao longo desses próximos meses. Serão 7 milhões de pessoas. Já começou agora, 1 milhão, ainda falta mais 6 milhões. Eu acredito que isso vai rolar em fevereiro, março, abril, maio, talvez junho, tá? E outra coisa, gente, o governo deixou claro que sobre a questão do aumento, né? O governo deixou claro que vai ter uma reunião agora, ou no mês de março, ou até maio, sobre o aumento que vai ter no Bolsa Família. O governo deixou claro que não quer liberar aumento esse ano. O aumento, que vai ser em 4%, o Bolsa Família deixará de ser 600 para ser 624, o governo quer liberar esse aumento só em 2025, tá? Eu já vi alguns parlamentares tentando aí conversar com o presidente Lula para liberar esse aumento agora. Eu torço que dê certo isso. Por quê? Porque tudo aumentou, né? O salário mínimo aumentou para 1.412, o BPC aumentou para 1.412, o seguro-defeso 1.412. Lembro, quem recebe o seguro-defeso e recebe o Bolsa Família agora pode acumular. É lei, antes não podia, agora já pode, a partir de agora. Aposentados, pensionistas, assalariados do INSS já podem receber 1.412. E você do Bolsa Família está no prejuízo. Se esses 600 reais, o aumento que o governo quer dar só para o ano, então você vai ficar no prejuízo, tá? Por quê? Aumentou os produtos de cesta básica, aumentou combustíveis, óleo, aumentou gasolina, gás de cozinha aumentou. O engraçado, para quem não lembra, o gás de cozinha era 104 reais em dezembro e agora baixou para 102. Só que o gás de cozinha, gente, aumentou o preço. Vocês estão entendendo quanto é que está o gás de cozinha na sua cidade, hein? O gás de cozinha aumentou o preço, em vez do governo ter aumentado de 104 para 106 ou 110, baixou para 102. Aí a pergunta, o gás de cozinha subiu ou baixou o preço na sua cidade? Comenta aqui, porque eu só vejo as pessoas dizendo, Alex, aumentou. O gás de cozinha aqui era 110, agora é 120. O gás aqui era 105, agora é 110. O gás aqui é 135 reais. Teve uma escrita que disse que está comprando gás de cozinha a 95 reais. Puxa, onde é isso? 95 reais, que maravilha, né? Isso é bom. 95 está bom demais, tá? Então, essa é a questão, ok? Fique atento aos aplicativos, viu, gente? Os pagamentos vão começar sexta-feira, dia 16. Antecipação acredito que vai ter para muita gente. E aí, tem quatro listas. Lista de desbloqueio. Tem gente que vai receber retroativo de um mês, dois meses, três meses. Tem lista de fila de espera. Tem gente que vai entrar agora em fevereiro pela primeira vez. Acredito que muita gente vai ter essa chance, né? Vai comemorar essa contemplação, tá? E, lamentavelmente, tem gente que já está sendo bloqueada, né? Eu já vi várias escritas dizendo Alex, recebeu a mensagem, está bloqueado meu pagamento. E aí, apareceu aquela mensagem de averiguação cadastral. Eu fico pensando, os prefeitos, os vereadores, acelerem. Liberem o quanto antes para que os agentes visitem essas famílias, né? Para que passe a informação para o sistema e o sistema libere. Porque quanto mais demora a visita, pior fica. Então, se você recebe uma mensagem, averiguação cadastral, e está dependendo do agente ir na sua casa, fazer a visita. Se ele demorar muito, então passa um mês, passa dois meses, porque só libera quando ele passar o sistema e a informação correta. Tá certo, pessoal? Outra coisa, o governo está pegando no pé de fiscalização sobre vacinação, hein? Vacinação. Quem tem criança já tem sete anos, coloca a vacinação em dia de tudo. Vá no posto de saúde, avise. Olha, eu quero vacinar meu filho, agora avise. Faça medição, pesagem, agora avise que ele faz parte do Bolsa Família para que o sistema seja atualizado, tá, gente? O governo está pegando no pé também sobre os bebês. Bebê de seis meses, sete meses, nove meses, é obrigado. Agora tem a vacina da Covid-19. E crianças com algum tipo de comorbidade, com cinco anos de idade, são obrigadas também a terem a vacina da Covid-19. Então, fique atento a isso, ok? O novo pagamento dos estudantes vai começar no final do mês de março, R$ 200,00. A Prefeitura, aliás, a Caixa, já está finalizando essas contas. Então, serão abertas R$ 2,5 milhões de contas digitais para esses alunos da escola pública até 18 anos de idade. E o governo vai começar a pagar a previsão, é final do mês de março, R$ 200,00, dez parcelas de R$ 200,00, que vai dar R$ 2,000, seu filho vai poder sacar todo mês. Quando ele terminar o ano e for aprovado, matriculou para o próximo ano, já ganha R$ 1.000,00. Esses R$ 1.000,00 já fica na conta e aí será um total de R$ 3.000,00 por ano. Durante os três anos vai ser R$ 9.000,00, mais a taxa do Enem R$ 9.200,00. Lembro que essas dez parcelas de R$ 200,00, ele pode sacar todo mês. Agora, a de R$ 1.000,00, quando ele passar de ano, não. Só saca quando terminar todo o ensino médio. Certinho, pessoal? Tranquilo aí? Muito bem. Alex, palavra de hoje tem? Tem, gente. Tem que ter palavra, né? Palavra para mim, palavra para você, palavra linda, por sinal, que está no livro de Salmo 68, verso 35, que diz, Ó Deus, Tu és tremendo, desde o Teu santuário, o Deus de Israel, Ele dá força e poder ao Seu povo. Bendito seja Deus. Ó Deus maravilhoso, né? Nosso Pai querido, que sempre nos dá uma chance, sempre nos dá oportunidade, sempre levanta uma situação, muda um quadro, sempre num... Enfim, Ele está com você. Se você parar para pensar, quantas e quantas pessoas foram mais cedo? Partiram, por exemplo, com essa Covid nesses últimos dois anos. E você aí está vivo, mesmo de idade já, com tantos problemas de saúde, mas está vivo. Sabe por quê? Isso é provisão. Deus tem algo importante ainda na sua vida, tem um projeto lindo para fazer. Procure se santificar. Ô Alex, como é que eu me santifico? Se afaste do pecado, procure estar no caminho do Senhor, esteja na presença do Senhor, ore mais. Procure mais estar em comunhão, em harmonia com o Senhor, tá? O nosso Senhor, Ele é o nosso amigo perfeito, nosso amigo ideal para todas as horas. Peça, em nome de Jesus Cristo, os seus sonhos, agradeça pelos livramentos, que são muitos livramentos. Você não imagina quantos livramentos que a gente recebe diariamente. Livramento de ser assaltado, de ser atropelado, livramento de morte, sabia? Agradeça a Deus, agradeça a Deus. Peça a Deus, Senhor, esteja no meu lar, transforma o meu lar, muda a situação dos meus filhos, dos meus pais, do meu marido, da minha esposa. Dá um renovo espiritual. Realiza esse sonho que eu tenho de ter meu próprio negócio, tá? Conversa com Deus do jeito que eu estou conversando com você, tá? Eu sempre faço questão de dizer que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu e minha casa já servimos ao Senhor. E você, tá bem? Eu e minha casa já servimos ao Senhor. E você? Já? Pega esse vídeo, compartilha com seus amigos, parentes, vizinhos, colegas. Participa de um grupo do WhatsApp, pega esse vídeo, compartilha nesse grupo do WhatsApp. Tem gente que precisa ouvir essa palavra. Posso contar com você? Então faz isso. Amém, amados? Faz isso, tá? Aliás, você já deu joinha, já deu like aqui, dá essa moral aqui, ó. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações aqui, é pra você se inscrever. Tá vendo aqui embaixo o nome de inscrever, se destacar de vermelho? Clica nele, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Tô confiando em você, tá? Tô no Instagram, blog Alex Silva, segue a gente no Instagram e tô na rádio. Rádio Brasil FM, ponto rádio, um, dois, três, quatro, cinco, ponto com. Dia de bênção, dia de paz. Deus abençoe a todos. A gente se encontra, pessoal. Tchau, tchau, hein? Segue a gente lá no Instagram, blog Alex Silva, lá no Instagram ou na rádio, rádio Brasil FM, ponto rádio, um, dois, três, quatro, cinco, ponto com. Faça uma consulta no seu aplicativo agora, veja a questão do Vale Gás. Quem tem direito ao Vale Gás? Famílias grandes com quatro, cinco ou mais membros, mulheres vítimas de violência doméstica têm direito ao Vale Gás e famílias que têm algum membro que receba o BPC, o governo dá prioridade a essas pessoas. Essa é a prioridade que o governo seleciona para o Vale Gás. Deus abençoe. A gente se encontra. Tchau, tchau. Atenção, Pernambuco, hein? R$ 450,00, R$ 300,00 as mães de Pernambuco e os R$ 150,00 do abono. A qualquer momento vai sair o calendário. Fica atento. Atenção, Pernambuco e os R$ 500,00 do abono. 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 Atenção, Pernambuco e os R$ 500,00 do abono.